Latinos, se tu és hombre latino, ou a mi namora latino, eres feio lento em mi corazón Eu juro que não resisti, sim, quando eu te conheci Foste o primeiro a procurar, e deixei-me conquistar com os teus lábios de mel Eu sei que nós somos iguais, Latinos, sim, basta seguir os sinais Latinos, se o destino nos juntou, a mulher que hoje eu sou, sempre te será fiel Latinos, se tu és hombre latino, ou a mi namora latino, eres feio lento em mi corazón Solo cá por ti Latino, solamente a ti Latino, eu te quero a ti, meu amor, minha pasão Se tu és hombre latino, ou a mi namora latino, eres feio lento em mi corazón Solo cá por ti Latino, solamente a ti Latino, eu te quero a ti, meu amor, minha pasão Eu juro que não resisti, sim, quando eu te conheci Foste o primeiro a procurar, e deixei-me conquistar com os teus lábios de mel Eu sei que nós somos iguais, Latinos, sim, basta seguir os sinais Latinos, se o destino nos juntou, a mulher que hoje eu sou, sempre te será fiel Latinos, se tu és hombre latino, ou a mi namora latino, eres feio lento em mi corazón Solo cá por ti Latino, solamente a ti Latino, eu te quero a ti, meu amor, minha pasão Se tu és hombre latino, ou a mi namora latino, eres feio lento em mi corazón Solo cá por ti Latino, solamente a ti Latino, eu te quero a ti, meu amor, minha pasão Se tu és hombre latino, ou a mi namora latino, eres feio lento em mi corazón Solo cá por ti Latino, solamente a ti Latino, eu te quero a ti, meu amor, minha pasão Se tu és hombre latino, ou a mi namora latino, eres feio lento em mi corazón Solo cá por ti Latino, solamente a ti Latino, eu te quero a ti, meu amor, minha pasão Se tu és hombre latino, ou a mi namora latino, eres feio lento em mi corazón Solo cá por ti Latino, solamente a ti Latino, eu te quero a ti, meu amor, minha pasão E caros amigos, temos de volta com Hora Quente, já viram quem é a nossa convidada esta noite Com esta música que acabamos de ouvir para animar e aquecer ainda mais a nossa noite Mas antes de apresentá-la, mais uma vez, vocês já sabem, o refrigerante oficial da Hora Quente É o Quima de Maracujá, o sabor dos Açores Agora nos Estados Unidos, em lata, até agora foi só em garrafa de litro Agora em lata e muito mais conveniente para si Assim pode ter uma porção individual e não ter que abrir uma garrafa inteira, assim está Se não estiver no seu supermercado favorito, peça para encomendarem através da J. Moniz Company Quima de Maracujá, delicioso o sabor dos Açores E agora, o sabor da Hora Quente tem aquele toque latino e mais calor Temos connosco Ana Dominguez Ana, seja bem-vinda Olá, Ricardo Tudo bem? Tudo bem, sempre E antes de mais, parabéns Muito obrigada Estás muito ativa, estás a criar muita música fantástica Mesmo à nossa maneira e para animar qualquer tipo de evento, quer seja ele qual for E Ana, antes de mais, as pessoas perguntam Mas ela é portuguesa? Dominguez? Porquê? Agora vamos ter a resposta oficial aqui, Marca Não sou... Tenho raízes latinas da Galícia, da parte do meu pai Sim Mas nasci no Porto, Matozinhos Sou portuguesa, 100% Embora tenha um pouquinho latino Mais por razão da minha área Da minha música ser mais latina Sim, sim Mas não, sou portuguesa Ótimo, ótimo Ana, a música começa a despertar na tua vida quando? Desde criança ou foi algo que surgiu mais tarde na vida? Ela já nasceu comigo Sim Porque o meu pai era músico amador Nunca teve a oportunidade de ter a minha oportunidade Sim Mas era um grande fadista Cantava fados de Coimbra Porque nasceu em Coimbra Ótimo E então eu nasci no ambiente musical Porque ele andava sempre com a sua guitarra E cantava fados e mais músicas de outros companheiros E foi assim que fui crescendo com aquele bichinho Agora, lembras-te ainda qual foi a primeira música que cantorulavas em criança? Nossa, lembro Qual foi? Dos burô de mel Sim Do passarinho Sim A música que cantava Penha-se aos sábados Sexta, sábado e domingo A noite era o nosso convívio em família Eram os quatro A minha mãe, o meu irmão e o meu pai E então ele cantava e nós éramos o coro Eram passarinhos A gente fazia o piu-piu E essas coisas todas E era muito engraçado Ótimo, ótimo E Quando é que se dá a tua vinda para os Estados Unidos? A vinda nos Estados Unidos foi em 2001 Três, ainda há pouco estava a contar A um amigo que foi três dias antes dos prédios cair Não tive oportunidade de eles ver Tive só passar por eles Mas depois de passar três dias Caiu E foi nessa altura E nessa altura foi quando eu conheci um grupo de amigos Que tinham um grupo musical E precisavam de uma vocalista Feminina E na brincadeira Eu pus-me a cantar com eles E eles gostaram E pronto, comecei a cantar para a nossa comunidade Portanto, mas já tinhas cantado em Portugal publicamente? Ou esta foi a primeira experiência após este convite? Foi Em Portugal não nunca Mas era aquela vontade que tinha já Porque eu nasci com aquilo E então a vinda para cá Acho que foi uma oportunidade Que eu tive E por força da minha família De me apoiar bastante E amigos E estou aqui Numa razão mais só para fazer um trabalho Para fazer a memória ao meu pai Porque ele faleceu E por fazer a memória a ele Fiz o meu primeiro trabalho E acho que Aquela força Deu-me para eu continuar E as coisas começaram a dar para positivo E então Estou aqui ainda E cá estás Cá estás com uma carreira excelente Mas ainda vamos recuar um bocadinho Esse primeiro conjunto aqui nos Estados Unidos Qual foi o conjunto já agora? Nós éramos o Estuga O Estuga E que tipo de música? Música de bailarico? Sim Música de bailarico Cantar as músicas dos meus companheiros Chegaste Por o teu cunho pessoal Em termos de quais as músicas que deviam cantar Ou foi mais um trabalho de equipa? Decidiam que era esta música? Porque eu gostava popular E assim me dizia Como é que era? Era mais por equipa Sim Era A gente fazia as reuniões E olha Vamos Porque não vamos mudar esta Em vez desta As pessoas reagem mais bem a esta Sim Era mais o tipo de público Que a gente cantava E A tua integração nesse conjunto Foi logo após a tua vinda para os Estados Unidos Em 2001 Ou ainda foi um pouco mais tarde? Um pouco mais tarde Um pouco mais tarde Um pouco mais tarde Talvez seria o melhor para ti Foi nessa altura Que a minha família Sugeriu Porque não faz Uma coisa para ti E fazer honra ao teu pai Sim E então Foi aí que decidi Mesmo Lançar o primeiro álbum E quando é que foi isso? Isso foi em 2015 Com o Bom Demais Sim Nessa altura Porque tens Tens a particularidade De ser uma das poucas artistas Da diáspora Se assim podemos dizer Que está como editora portuguesa E mais a mais Dentro do teu estilo musical A maior editora que existe Para esse género musical É espacial Quando é que acontece essa ligação? Foi logo No lançamento do primeiro álbum Ou já surge mais tarde? Foi mesmo Quando surgiu o primeiro álbum Graças a Deus Tive a oportunidade De poder trabalhar com Com essa editora espacial Sim Que é uma equipa fantástica Que até agora Tem sempre o meu apoio Em fazer a promoção E andar por as televisões e rádios E então Graças E como é que surgiu então Essa oportunidade? Porque não é fácil Quando estás longe Não é conseguir algo assim E desde já estás de parabéns por isso Mas como é que foi? Como é que aconteceu esse contacto? Eu trabalho Com os meus produtores Que também trabalham com a espacial E mostraram o meu trabalho E eles gostaram Acharam engraçada E então aceitaram-me na sua equipa Agora, numa carreira musical Solo e desta forma Onde tens essa projeção já em Portugal O que é que tu consideras o mais O mais difícil Ou o maior desafio Em levar essa responsabilidade? Difícil? É difícil para uma artista feminina Não sinto assim Dificuldade Mas não Não quer dizer que Que nós artistas femininas Não podemos alcançar O mesmo que os masculinos Mas acho que Como é nós mulheres Que compramos o produto Acho um bocado mais difícil Convencer e conquistar O público feminino A comprar música feminina Embora eu não tenha muitos problemas Até agora Mas eu posso compreender É muito mais fácil Para um Eu não sei Tony Carrera Os galãs Uma multidão de mulheres Do que Ana Dominguez Ou outra Outra cantora Seja ela qual for Vender para um grupo De senhoras Porque elas são as maiores Consumidoras de música Exatamente Agora no meio disso Esse sendo o maior desafio Mas o que é a maior alegria Que estar assim Numa carreira nacional Proporciona para ti A alegria É dar O nosso amor Por a música Acho isso mais valioso O meu português está terrível Não, não está Está ótimo Acho que é o maior desafio De a gente mostrar Aquilo que somos O que podemos E ainda que Nós estamos sempre a aprender A gente não aprende A gente Estamos sempre a aprender Em cada evolução Por exemplo Eu em cada trabalho Que faço Eu vou aprendendo E vou crescendo Com as críticas também Boas e más A gente cresce E acho que isso é O maior desafio E poder conquistar O coração De todo o público Embora Desde os pequeninos Até os maiores Até os maiores Para mim é esse um dos maiores desafios Eu costumo fazer esta pergunta Há aquele momento especial Até agora na tua carreira Um momento por tão grande Ou simples que seja Que foi especial Que foi especial particularmente para ti Na minha carreira Que foi mais especial Até agora Olha Vou já dizer Poder entrar Nos português awards Para mim foi um desafio também Sim Na qual Foi nomeada já Várias vezes Três Já Várias vezes Em três galas Diferentes Três galas Diferentes Com dois temas Não é fácil Não E para mim É um orgulho Estou satisfeitíssima Embora Não poder ganhar o prémio Mas já lá estar Para mim já é o maior Maior prémio Que já ganhei na minha vida Ótimo Ótimo Isso é fantástico E aqui Agora com nova música Que tens Certamente que Vais submeter mais uma vez Claro que sim E tenho a certeza Que sairás Candidata Mais uma vez Obrigada Ana Qual é Há desafios Sendo que Olha Podemos olhar Para artistas portugueses Nos Estados Unidos Que tiveram sucesso em Portugal Olhamos para Jorge Ferreira E pouco mais Agora Entra Ana Dominguez Que é Dos poucos casos Que assina Pela uma editora Como a Espacial E tem uma carreira nacional Sentes alguma diferença Da forma como és tratada Sendo uma artista No estrangeiro Do que aqueles Que vivem em Portugal Sentes essa barreira Que às vezes existe Ou sentes que Torna-se um trabalho A dobrar A tentar chegar A um sucesso Nacional em Portugal Acho que é mais isso É mais isso Trabalhar A dobrar Porque Os que estão lá Com todo o respeito Merecem Também o seu lugar Sim, claro Eu tenho Não vou dizer Em felicidade Que não é Mas É mais difícil Para mim Estar cá Nos Estados Unidos E poder E poder ir A Portugal Não é fácil E tu sabes Isso E toda a gente Que me está a ouvir Que mora Nos Estados Unidos E quer ir a Portugal Não é fácil Sim Eu tento ir Duas, duas, três vezes Para não parar O meu trabalho Exato E essa é a parte Mais difícil E também Deixar a minha família Claro Também tenho a minha família E E então Em Portugal Vejo que Não é Me veem diferente Mas como que Estou aqui E porquê que vou Tirar Eu não quero Não, não Eu compreendo Às vezes é difícil Eles perceberem O porquê Estás nos Estados Unidos Então porquê que não faz Carreira nos Estados Unidos Se calhar aquela mentalidade Mas uma proximidade Que sentes ao teu país Natal E o querer Vingar Em algo Que é tão especial Para ti Isso sobressai mais Mais às vezes Do que aqueles que estão lá Que não sentem Essa parte De estar a viver fora Exatamente Muito bem Ana Quando gravas Gravas cá Ou gravas em Portugal Eu tento gravar lá Mais em Portugal Os meus videoclipes É tudo em Portugal Sim A minha produção musical É toda lá Em Portugal Sim E Então É tudo Nacional Esta primeira música Que ouvimos Qual é? É o Hombre Latino Latino Isto fará parte Ou faz parte Do novo trabalho Do último trabalho O novo Vem agora Porque estive em agosto A gravar E Vem coisas Novas Por aí E espero que Desfrutem Tanto como eu Desfrutei No estúdio Na segunda parte Vamos falar mais Sobre esse novo trabalho As músicas que lá estão O entusiasmo À volta de gravar E tudo isso Mas para já Quantos espetáculos É que fazes em média Por ano Em Portugal? Se é que é com alguma frequência Em Portugal Depende Posso fazer o agosto Porque tem sempre convites Dos companheiros E amigos Para mim são amigos E depois E depois também Há contra Os contratos Uma média Por menos Uns Seis Sete Ou Vou fazendo Uns Showcase Exato Por aí Qual foi o melhor Conselho De um colega Que já recebeste Até hoje? O melhor Conselho De um colega Foi Eu lembro-me Eles dizem Todos Mas Eu levo Muito Muito no coração As palavras De um amigo Que Para nunca Desistir E E não Não olhar E não ouvir O que As pessoas Dizem Tentar sempre O foco Para a frente Exato Tudo o que tens Na mente Seguir em frente Seguir em frente Até agora E nesta carreira Profissional Que já leva 4, 5 anos Não é? Desde o teu Primeiro álbum Como artista Como é que Achas que tens Crescido? Eu tenho Crescido Bastante Não tem Nada a ver Com a primeira Ana Domingas Do primeiro trabalho Acho que está Mais madura Mais confiante Em si Mais Mais em foco Com mais força Eu acho Que cada vez Fico com mais força E com muita vontade De poder conquistar O que pretendo Sonhos 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 Certamente Há muitos Qual é um dos principais Sonhos A realizar? O meu maior sonho A realizar Ter a parceria Com um artista Grandíssimo Fora do nosso Do nosso país E que é mais Que os portugueses Conheçam mais Ana Domingas Não só como artista Como pessoa Porque eu acho Que é mais importante Conhecer o que está dentro Do que propriamente O que se vê por fora Sem dúvida Palavras de quem sabe Ana, vamos fazer um intervalo Voltaremos Meus amigos Estamos com Ana Domingas Esta noite Grande artista Aqui na Hora Quente Já apresentou uma música Vamos finalizar O nosso programa Esta noite Com uma novidade Musical Fresquinha 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 Aqui na Hora Quente Voltaremos logo a seguir Este intervalo Fica connosco Aplausos